Vamos lá, vamos lá, vamos lá, prepara, atira Cê tá assim, cê tá assim, cê tá assim, cê tá assim Tenta cê tenta cê Sabe daqui Sabe daqui É assim ó Vem 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 É putaria É putaria É putaria Ô vem É putaria É putaria É putaria É putaria É putaria Tchau, tchau. Vai babar o fote, vai babar o fote, vai babar o fote, vai babar o fote. Vai! E aí, doa aí, doa aí, doa aí, doa aí. E aí, doa aí!